O Pato saiu na frente após um perde-ganha na defesa. Neguinho ficou com a bola e avançou pela esquerda. Aí o passe foi preciso para Thiago Selbach. 1x0 o Pato. Um minuto depois, André Augusto tocou para Basinho, que arriscou de longe. Um leve desvio na defesa enganou o goleiro Ramon. Empate do Joaçaba. 1x1. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, a virada do Joaçaba. Antoniaz encontrou Murilo para fazer Joaçaba 2x1. Dois minutos depois, Neguinho de novo encontrou o passe para Thiago Selbach. O pivô girou e bateu no canto do goleiro Pedro. 2x2. Resultado final. O Joaçaba permanece em último no grupo, agora com dois pontos. O Pato segue em segundo no grupo C, com 11 pontos na tabela. E o Pato Futsal retornou de Joaçaba na madrugada de hoje. Jogadores têm folga durante o dia. Na próxima madrugada, o Pato embarca para Venâncio Aires. Porque já tem jogo da Liga Nacional no domingo, 11h15 da manhã, no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. A Sueva contra a equipe do Pato. Para esse jogo, a princípio, o técnico Lacerda não vai ter nenhum problema por lesão. E também por cartão, o Pato tem esse compromisso pela Liga Nacional. E aí, depois vai ter uma semana para poder trabalhar. Com relação às outras modalidades, nós temos o Futsal Feminino de Pato Branco, que viaja amanhã para Telemaco Borba, o segundo jogo da equipe de Pato Branco, Futsal Feminino de Pato Branco, pelo Campeonato Paranaense. Hoje teve a confirmação que o Futsal Feminino também foi convidado para disputar a Copa do Brasil de Futsal Feminino. Além disso, nós temos o Sub-20 do Pato Futsal, que joga hoje pelo Campeonato Paranaense. Esse foi autorizado pela Federação e o Pato tem o confronto contra as equipes de Laranjeiras, contra Chopinzinho e também contra a equipe de Coronel Vivida. O Pato Futsal, que tem o elenco praticamente da casa. Jogadores aqui da nossa região no Sub-20. Time comandado pelo Pedro e também pelo Duda, que tem essa etapa hoje. E a pedida também para o final de semana é o futebol. O Azuris Pato joga amanhã em Campo Largo contra o Andraus às 15h30. Jogo da terceira rodada da segunda divisão de profissionais, equipe que representa a cidade de Pato Branco na segunda divisão.